O que é você? Onde está você? A CIDADE NO BRASIL A gente tem que ser um jeito de dizer. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que você quer dizer? A gente tem que ser um objetivo de eles. Para isso, você precisa de um grande líder. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu tenho que ser um objetivo para você. Você pode pensar em um lugar para o país? O que você quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você quiser, você pode fazer isso. Você não pode fazer isso. O que é isso? Mas... Eu não tenho nada para você. Você entendeu? O que você quer dizer é isso? O que é isso? Você não tem nada para você. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada para você... Não... Não, não... Não, não, não. Você não tem nada para o que você está falando. Então, você não pode fazer isso? Não. Eu estou a fazer a minha opinião, mas não tem um relacionamento que você pode dizer. Você não sabe se sentir mais um pouco, mas não sei se sentir mais um pouco. Aqui eu vou me dar. Você sabe quem está aqui? Você sabe quem está aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu vou falar sobre isso agora. Eu vou levar para você. Então... Eu prometo que você vai para o Mariana? Você é um estranho. Você é um estranho. O que é isso? Eu tenho certeza que você tem que pegar uma ilha de rir. Eu sei que... Que... Ele... O que você está fazendo? O que você está aqui? Pô, você... Eu já me senti muito louco... O que é o que você tem que ser escondido? Não, não... Eu acho que... Eu acho que é muito ruim... Sim, eu vou chamar de Dímros! O que você vai chamar de Dímros? O que você tem que chamar de Dímros? O que você tem que chamar de Dímros? O que está aqui? Mas, o que você está aqui? Não, está tudo bem, está tudo bem? Mas, não é mesmo não, está tudo bem? É bom, está tudo bem. Você está aqui. Aqui está tudo bem. O que você está esperando, Malian quer dizer que você está aqui? Ela está sendo criada por pessoas. Então, eu... Bom, sempre que você está aqui... Chal, vocês já estão indo até agora. Isso não vai mudar de novo. Agora eu vou fazer o que você está fazendo com o Hugo. Se você quiser saber o que você está pensando, você pode ter certeza. Mas... Chal, por favor, por favor. Eu sou o Maria. Não, eu não sei. Eu sei que o bucho vai me confiar. Eu também vou信har o bucho. E... eu espero que o bucho me assista. Se inscreva no Cêngaldo, e vai ser uma vez mais lá para a Mário. Eu vou estar em um lugar de um monte de cinquinha. Mas... eu não sei se eu tenho que me inspirar. Mas eu tenho que ir para o Jogo. Quando me chamar de Mário, ele vai me chamar de Mário. Ele vai me chamar de Mário. Ele vai me chamar de Mário. Mas eu vou te acertar. O que vocês estão aqui? Estão chegando ao céu? Estão chegando aqui. Estão pegando em casa. Quem é? T... O que é o senhor? 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 O senhor velho? O senhor? O senhor? O senhor leading up to you on the ear do single of Walter? O senhor? Surely estava nos BA tiempo facialなんか. O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? Como é esse aí? O senhor? O senhor, Manson? Bem-nница até isso? Eu vou querer... Não... O que você quer dizer? 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 Não deixe de deixar. Eu e você, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Quintena... Por que isso? Eu vou pedir, você vai para essa situação. Eu não tenho que morrer em trabalho. Não tem que morrer em trabalho. O que você quer dizer? Eu não tenho que morrer em trabalho. Deve fazer isso. Eu também não tenho que morrer em trabalho. Lembre-se de ser um dos... Não tem que morrer em trabalho. É isso que eu tenho que morrer. Eu não tenho que morrer em trabalho. Vamos lá. Para morrer. O que você quer dizer? Como eu me pus prepared? O que você quer dizer? Para morrer. E aí 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 Já me dá E aí 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 E aí